O apartamento que a gente vai agora não é frente e mar, mas é pertinho da praia. Vamos lá com o Caetano Miranda. Vamos lá, Ademir. Aqui, ó. La Martina, tem vídeo no canal. Porto Vita, tem vídeo no canal. Vila Esplendore, tem vídeo no canal. E o próprio Tenerife também tem. Vamos lá. Só pra mostrar que é pertinho. Residencial Carine, tem vídeo no canal. Aqui é o prédio do Renatinho. Residencial Imigrantes, tem vídeo. O Majestino tem vários vídeos. Grã-Palazzo tem. Ladí tem. Gisele tem. Filhas Marianas. Notting, Beverly, Diamond, todos tem. E aqui, o Tenerife, que é o da hora. Vamos lá. Entrada aqui com a digital. Deixa eu acender aqui só pra mostrar. Vamos lá. Temos a entrada da garagem TRLA. Uma das garagens Zé aqui. Ah, vamos lá ver, então. Aqui a entrada de banhistas. Um banheirinho pra emergência. Lava-petsk. E a hora que estiver indo pra praia, dá uma fazer um pit-stop aqui e leva o teu gelo. São quantas vagas, Caetano? Três vagas. Uma aqui e outras duas no G2. A terra é sempre que favorece. Essa é uma delas. Aqui? A 02? Uhum. Muito bem. Sem erro. Arrampa aqui. A entrada aqui, ó. Chegou da rua, tá lá. Muito bem. Fala, Caetano. Aproveitando, ó. Apreciando a vista? Apreciando a vista, apreciando o apartamento. Muito bem. Hoje estamos entrando aqui no Tenerife. Tenerife. Apartamento que tem três suítes, três vagas de garagem. É um quadramar. Muito bem. Tem essa vista legal para a praia. Uma vista bem interessante. Uma churrasqueira carvão. Vamos lá. Vamos começar aqui. Facinho de chegar até a praia. Saiu do prédio, deu a volta na quadra. Tá ali, ó. Em toda a praia. Tá pertinho da imobiliária, né, Caetano? Pertinho da imobiliária. Café Bardô aqui do lado. Pra quem conhece a região, temos o Braseiro logo aqui atrás. Depois ali pelos quartos, você consegue ver o terreno. A pista de skate, pra quem tem criança. Uma ótima opção pra brincar. Pra aproveitar o dia a dia. Gostou. Tem bastante bacamole também, tá ali. Tudo. A região aqui é completa agora, né? Cada dia tá melhor. Muito bem. Quem busca tranquilidade, privacidade, a Barra Sul traz muito isso. Verdade. Então vamos lá. Vamos mostrar o apartamento, que é o que interessa. Essa aqui já tá prontinha a sala de estar. Bateu um papo. Circulação de vento aqui é tremenda, né? Você tem janela em três faces aqui. Bastante iluminação natural. Pra cá, sala de jantar. Churrasqueirinha é carvão, né, Caetano? Isso. Muito bem. Já tem uma bancadinha aqui pra galera se reunir. E o churrasqueiro não fica sem ver o mar. E detalhe, né? Não passa calor. Tem uma ventilação pra sair o cheiro da carne. Sim. Aquele cheiro de fumaça. Até esse apartamento é diferente, né? Nessa questão. Pode ver que tem janela por tudo. Tem janela em todos os ângulos. Aproveita. Apartamento bem ventilado. E aproveita demais a iluminação natural também, né? Isso. Aqui pega um pouco do sol da manhã. E no final da tarde, quando o sol tá sepando, se pondo, pega mais sol na região das suítes. Essa região de trás do apartamento. Fica sequinho o apartamento. Aí, ó. Torre quente. Geladeira tá completinho. Fica de porteira fechada. Porteira fechada. Você olha pelo apartamento quando ele tá novo, pelo desgaste do fogão, né? É. A gente pode ver que o fogão tá novo ainda. Não tem marca de uso, né? O pessoal usou pouco. E ainda a área de serviço. Com saída pro elevador de serviço. E também um janelão. Tá aqui. Então, pra deixar aberto aqui, ventilar, secar uma roupa no varal, é tranquilo. A ventilação aqui é churro. E a vista também, né? Olha só o vento que isso gera. Tá? Muito legal. Agora já tá entardecer, né? Você tá olhando aqui pra ilha. Vê toda a Barra Norte. Muito bem. Vamos lá. Adiante. Armário também pra deixar aqui, de repente, de loçaria, né? E tudo mais. Olha aí, acertei. Muito bem. Dá pra eles jantar. Pra cá, sala de TV. Lembrando que tá climatizado toda essa parte. Ar-condicionado que te atende. Toda essa parte aqui. Muito bom. Lavabo aqui com saída pro corredor. Então fica discreto. Quem tiver usando, tá afastado da turma. Legal desse aqui. O elevador você já sai direto no apartamento. Coloca a senha. Já vem direto no seu apartamento. Isso. O social sai aqui de serviço. Que é liberado pro banheiro. Estou lá na área de serviço. Pode adiante. Outra coisa que eu acho importante. Você pode fazer o isolamento da sua área íntima. Você pode fechar aqui ou fazer uma porta de correr. Deixa eu ver aqui o elevador só pra te mostrar. Aquela outra questão que nós estávamos falando. Janelão. Hoje um clima gostoso em Balneário Camburu aí na faixa dos 21, 22 graus. Vento, bastante sol. Verdade. Abre aqui não precisa nem ligar ar-condicionado. Não. Tem bastante ventilação no apartamento. Primeira suíte. Essa é a primeira suíte. Vamos lá. É de uma... Uma... Amazona... É a Amazona que chama, né? A feminina de... Sim. De cavaleiro é a Amazona. Isso aí. Aqui... Aqui a gente tem a persiana também. Essa suíte ainda é privilegiada. Se estiver aqui na cama, está com uma vistinha má. Ah, tá. Tem a persiana black house. Legal. Isso. Está bem escurinho. Show de bola. 500 crivaninhos. Rack para a TV. Um bom banheiro. Aquecimento a gás. Janelão para sair o vapor. Box até o teto. Muito bom. Armário também. Está bem servido de armário. Outra coisa que comentamos. Janelas. Ah, sim. Está ali a pista de skate. O que a gente falou. Skate Park da Barra Sul. Ali atrás ainda tem o mercado do peixe, né? Mercado do pescador. Se quiser comprar um peixinho, camarão, tem lá. De novo, a cabeceira toda colchoada. Armário até o teto. Janelão até embaixo. Escrivaninha. Rack para a TV. Armário é bom. Boa profundidade. Bastante gaveteiro. A imobília está super inteirinha, né? Muito bom. O apartamento está muito bom. Tá. Banheiro. Super ajeitadinho aqui também. Mesma coisa. Aquecimento a gás. Janelão. Perfeito. Vai trazer as malas. Não tem reparo a ser feito. Não tem nenhuma situação popular. Vamos lá para a suíte master. Suíte principal. Vamos lá. Já vou mostrar o banheiro aqui, que é o mesmo padrão dos outros. Também completinho. E aí aqui bastante armário, né? Bastante roupeiro, bastante armário. Tem o teto aí, os efeitos de Natal. Aqui para botar um porta-carteira, óculos. Às vezes fazer uma decoração em LED aqui em volta, fica bacana. Aproveitar os nichos, né? E aí tem uma área de circulação legal, esse aqui. Ele revestiu toda a parede. Uma TV lá em cima. Um suporte. Eu ainda acho que aproveitaria para a esposa aqui, ó. Dá para fazer uma bela penteadeira, um camarinho ali. E a ventilação. Colocaria uma TV maior, né? Também. Pode colocar uma maior. E super bem ventilada lá, a cortina se movimentar. Aqui a gente consegue ter uma noção de onde nós estamos, né? O terreno do braseiro aqui embaixo. Para quem precisa... O aliponto ali. A parte de aliponto. Este. Faço acesso até mesmo para a Marina. Marina Tedesco está aqui atrás. Aqui a gente já passa do telhado do vizinho, então... Fica um sol quando ele passa entre os prédios aqui. Vai bater aqui também, né? No inverno ele se põe mais para cá. No verão ele se põe mais para este lado. E ali é... O viaduto ali que vai para o bairro da Barra. Para se localizar também. Muito bom. E o preço pedido aqui, Caetano? 2 milhões e 900. 2 milhões e 900. E o metragem dele? 137 metros privativos. 3 suítes. 3 vagas de garagem. E o essencial. Churrasqueira Carvão. Olha aí. Está certo. Fechou então. Fechou. Valeu. Valeu. Tem virador de energia. Então você não vai ficar preso no elevador se faltar luz em balneário Cambodil. Dois elevadores. Um serviço social. A segunda e a terceira vagas subiu aqui. Linha reta é o G1. Vem para cá. Essas duas vagas aqui, lado a lado. Bem tranquilinho. É praticamente na mesma fumada da vaga que a gente viu no térreo. Esse aí da vaga está do lado do elevador. Tem ainda um carrinho de compras para te ajudar a subir com o rancho. Finalizando o vídeo aí na frente do Tenerife. Quela gentileza, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Faça como o Caetano. Comente, curta, compartilhe. Não é, Caetano? Sim. Se tiver imóvel aqui na região e quiser vender, procure a gente. A imobiliária é aqui pertinho. A gente vai ter o maior prazer em trabalhar a venda do teu imóvel. Além da equipe da imobiliária também colocar à tua disposição as parcerias que nós temos com outros corretores e outras imobiliárias aqui em Balneário Camboriú. Também expondo nos sites da imobiliária, redes sociais dos corretores também. E estamos à disposição. Certo? Outra coisa muito importante. A gente tem uma equipe grande hoje de corretores. Somos duas imobiliárias. A gente tem uma equipe de especialistas em frente-mar e quadra-mar. Então, se você tem um imóvel nessa região, a gente está precisando de imóvel para venda. A gente tem clientes procurando, porém, a gente às vezes não tem o produto. Entre em contato comigo, com o Demian, iremos fazer o possível para vender seu apartamento. É isso aí. Estamos precisando, estamos às ordens. No mais, só tenho a agradecer a audiência e pedir a Deus que abençoe a ti e a tua família e te dizer, espera, fica por aí. Já vem mais vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri